Deus manda falar pra você que ele vai te dar um grande livramento esses dias e ele vai frustrar os planos de uma pessoa porque essa pessoa, ela quer te laçar em um casamento por que que ela quer laçar você em um casamento que não é projetado por Deus? porque ela é frustrada pelo fato de nunca ter casado só que você não tem culpa da frustração de alguém e essa pessoa não foi projetada pra sua vida então Deus manda falar pra você, eu vou frustrar essa pessoa por esses dias e essa frustração que ela carrega, eu vou tratar mas na sua vida, sabe, pra te prejudicar, criar uma situação complicada desviar você de um propósito, de um destino, ela não vai conseguir então toma posse desse livramento e deixa Deus agir e Deus manda falar pra você, o propósito maior dessa pessoa é exatamente isso ela escolheu você, porque ela quer firmar uma aliança com você dentro de uma frustração que ela carrega, não existe amor nisso, não existe propósito de Deus nisso e isso é um perigo, casamento não se brinca vida sentimental é muito séria, não dá pra levar de qualquer jeito e Deus manda falar pra você, ela não vai jogar em cima da sua vida a frustração que ela carrega ela teve uma vida promíscua lá atrás, ela não casou porque ela era promíscua, ninguém queria foi a escolha que ela fez, agora que tá com uma certa idade tá mais velha, tá frustrada por quê? porque muita gente conseguiu casamento e ela não mas ela não vai jogar responsabilidade de frustração de casamento que ela não conseguiu lá atrás nas suas costas então toma posse dessa palavra desse livramento toma posse dessa palavra desse livramento e deixa Deus tirar porque se você insistir nisso você vai pagar o preço não existe amor, não existe cumplicidade, não existe, sabe, nem fidelidade nisso ela só quer mostrar pra sociedade que ela conseguiu um casamento e o caminho com Deus não é esse, irmãos, isso é mentira, isso é ilusão, isso é falsidade Deus não tem isso nem pra minha vida e nem pra sua vida imagina alguém entrar na nossa história pra casar com a gente porque é frustrado porque nunca casou e quer mostrar pra sociedade que conseguiu um marido, uma esposa, pelo amor de Deus chuta isso que ela aço então Deus manda dizer pra você, você não será o alvo sabe, da satisfação dela no sentido da frustração que ela caiga porque eu não vou deixar isso chegar ao ponto que ela quer que chegue e tem algumas situações de alguns irmãos, algumas irmãs que você chegou a ter relação com essa pessoa ou você se relaciona com ela ainda e Deus te deu inúmeros livramentos de gravidez, viu, indesejada ia ser uma tormentação na sua vida, você não ia, você não vai conseguir se você casar, Deus manda falar pra você você pode até casar se você quiser mas você não vai permanecer nesse casamento, você não vai conseguir pessoa não é fiel a você nem antes de casar e nem depois que for casado você vai fazer da sua vida um verdadeiro inferno e você vai separar e se a pessoa arrumar filho pra casar você não vai conseguir conviver com ela por maior que sejam as crenças que você carrega tem pessoas aqui que você tem crenças que te limitam sabe, coisas que a família colocou na sua cabeça que deu a palavra tem que ir até o final o negócio tá tudo errado, tudo torto você não termina porque a família te ensinou que você tem que fazer isso você tem que honrar, é compromisso você tem que ficar naquela moralidade, naquela falsa moralidade só que Deus manda dizer pra você dentro de uma desobediência você vai pagar o preço eu vou te dar livramento, como eu tenho te dado livramento de gravidez indesejada você vai fazer da sua vida um inferno e você não tem noção do que essa pessoa vai fazer com relação a pensão o terror que você vai viver com relação a isso então Deus tá te dando um grande livramento mas tem algumas situações aqui que Deus manda falar pra você você ainda não teve nada com a pessoa mas a pessoa tá chegando em você com o intuito de firmar casamento com muita palavra sabe, querendo firmar um relacionamento sério porque ela é frustrada porque ela nunca casou e ela quer mostrar pra sociedade, pra família dela que ela tem capacidade de ter alguém o caminho não é esse, hein, irmãos? o caminho não é esse a aliança é um contrato que você assina com alguém pra viver junto pra dividir a intimidade com essa pessoa viver na mesma casa isso é um perigo então toma muito cuidado com isso tá e tem algumas situações aqui que você tem um relacionamento com essa pessoa e Deus manda dizer pra você eu já tenho te dado livramento já era pra ter se afastado não era nem pra ter ficado junto se continuar insistindo nisso se continuar, sabe, forçando barra e uma hora vier uma gravidez indesejada vai ficar nesse falso moralismo de ter que casar porque arrumou filho agora tem que assumir e você vai ver o que vai virar a sua vida depois então tenha sabedoria tenha sabedoria tá, Deus manda falar pra você eu vou frustrar os planos dessa pessoa essa pessoa não vai brincar com sua vida mais mas não dê legalidade, irmãos pra pessoa ficar agindo desse jeito você tem que dar um break nisso tá tenha sabedoria pra que você não venha cair em laço tá o que Deus tem pra você é uma união de propósito é uma união de amor é algo, sabe surreal são dois espíritos que já se conhecem já de outra dimensão é algo que Deus planejou não é nada arquitetado pelo inferno não, é por Deus são dois espíritos que aos olhos de Deus se tornam uma carne só são duas pessoas que quando ele olha ele vê só uma pessoa ali porque o espírito tem a ver com outro espírito é uma junção de energia as pessoas andam no mesmo nível de energia é uma união feita por Deus é outra coisa, outro nível a gente ficar alimentando frustração dos outros irmãos, isso é muito complicado não deixa ninguém fazer isso com a sua vida não não deixa não se a pessoa é frustrada ela que vai se tratar ela vai buscar Deus ela vai se libertar disso então Deus manda falar pra você sabe, você não vai arcar com a frustração de ninguém porque eu tô tirando isso da sua história se a pessoa foi promíscua ela traz, ela não conseguiu um casamento ela fez tudo errado ela se precipitou quebrou os princípios, né que tem gente que ao invés de namorar noivar e casar não, vai lá, arruma filho antecipa a situação pra poder forçar um casamento traz maldição pra vida e depois paga o preço disso então Deus manda falar pra você não caia nesse laço eu tô te dando livramento se você insistir nisso você vai pagar o preço mas eu vou frustrar os planos dessa pessoa pra esses dias ela não vai colocar na sua história uma frustração que ela carrega a sua vida não é pra carregar a carga dos outros você não é um objeto que a pessoa escolheu no meio de outras pessoas pra satisfazer o ego dela pra ela ficar tipo assim desfilando com você ou criando situações pra mostrar pra sociedade que ela é isso que ela é aquilo isso é vaidade, mano isso daí é, sabe é coisa de gente doida e tem um monte de gente louca assim tá? toma muito cuidado com gente frustrada porque gente frustrada ela tem o hábito de fazer isso ela é frustrada em uma certa área ela é frustrada por causa de uma determinada situação e aí ela quer de todo jeito pegar alguém sabe? como vítima pra tentar suprir aquela frustração que ela tem e o caminho da nossa vida aqui não é esse é caminho de amor é caminho de propósito é caminho de paz de felicidade é caminho de prosperidade e não a gente virar sabe? uma ferramenta sabe? na mão de alguém virar um jogo então Deus manda eu falar pra você tô te dando o livramento tem alguns irmãos algumas irmãs aqui que você não tava entendendo o que você tava vivendo e qual que era o propósito maior dessa pessoa entrar na sua vida essa pessoa se aproximar de você simplesmente pra curar uma frustração que ela carrega desde a adolescência dela e você não vai ser alvo de ninguém a não ser que você queira aí entra o seu livre-arbítrio aí você vai arcar com as consequências disso então chuta que é laço porque isso é livramento tá? não traga pessoas frustradas pra sua vida porque se você trouxer você vai pagar o preço disso toda frustração que a pessoa carrega ela tem algo arquitetado por trás porque ela quer suprir isso então ela quer se autoafirmar diante da família e da sociedade mostrando pra todo mundo ah eu sou capaz disso sou capaz daquilo olha eu consegui eu casei eu fiz isso cuidado irmãos cuidado porque a vida da gente não é um brinquedo pra ficar na mão dos outros a minha pelo menos não é então se você não se valoriza esse nível se eu fosse você eu se valorizava porque depois que entrou no laço que assinou um contrato uma aliança você sair disso é pior tem gente aqui que namora já é covarde não consegue sair imagina depois que casar então tenha sabedoria tá? cuidado com a covardia viu? a covardia te leva pro fundo do poço a gente agir com covardia na vida traz prejuízo Deus ensina a gente ter audácia ele fala que nós temos que ser audaciosos não tá bom chuta que é laço é um tempo novo vamos viver o novo nós não podemos ficar agarrados amarrados a ninguém e nem ficar com colheira no pescoço ninguém pode escravizar a gente desse jeito então toma muito cuidado porque a covardia faz você perder inúmeras possibilidades na sua história depois vai passar sua vida inteira frustrada frustrada e infeliz e passando sabe inúmeras situações constrangedoras e sendo maltratado na mão de alguém que não ama você tá? pensa muito bem no que você está fazendo na sua vida o que tem de gente aí sabe mais velha idosa sendo maltratada por outras pessoas por quê? porque fizeram más escolhas quando eram mais novas não souberam escolher agora que está numa certa idade que era pra estar sendo tratado com carinho com respeito tá aí olha sendo maltratado humilhado né? sendo sabe muitas vezes até sofrendo violência porque fez más escolhas lá atrás então tenha muita sabedoria Deus manda dizer pra você vou te dar livramento mas se você pegar a prova com a mão se você insistir nisso não reclame com Deus e não fale que Deus não te avisou tá? e chuta a gente frustrada irmão quem é frustrado vai se tratar quem tem frustração na vida que vai buscar realizar os seus sonhos de uma forma honesta e não de uma forma desonesta tá? gente frustrada é muito complicado são pessoas infelizes pessoas que são capazes de atrocidades pra conseguir o que querem principalmente pra provar pra sociedade pra família pros outros que ela tem capacidade de fazer isso ou fazer aquilo então fica desfilando sabe? e nós não podemos ser objetos na mão de ninguém tá? tenha muita responsabilidade com a sua existência com a sua vida porque você vai prestar conta da sua existência da sua vida a salvação ela é individual tá? que Deus te abençoe e que Deus te abençoe